Olá pessoal, eu sou Lari Lima e sejam bem-vindos a mais um Chefe Geek. Hoje nós vamos fazer o milkshake do Pulp Fiction, um filme muito famoso e aclamado em todo o mundo de um cineasta muito irreverente, Tarantino. No filme, Vicente, interpretado por John Travolta, é um assassino contratado pela máfia que, em determinada noite, recebe a missão de cuidar da esposa do chefão. E ela leva ele para conhecer uma lanchonete dos anos 50, apresentando-lhe o milkshake de baunilha de 5 dólares. Legal. Posso dar uma provadinha nisso? Fica à vontade. Quero ver o gosto de um milkshake de 5 dólares. Em uma das cenas, o personagem de Antravolta questiona o fato do milkshake não vir com o uísque. É o milkshake? Isso é leite com sorvete? É o que dizem. 5 dólares. Não bota o uísque nem nada? Não. Incrível. Pode parecer esquisito, mas tem um determinado sentido. Originalmente, a receita do milkshake levava ovos, leite, açúcar e uísque. E foi retirado, dando lugar ao sorvete. Para começar, adicione 3 bolas generosas de sorvete de creme, 80 ml de leite, 1 colher de leite em pó e 3 colheres de chá de baunilha, que é o nosso principal ingrediente. Agora, vamos bater todos os ingredientes em velocidade baixa, até chegar na consistência cremosa. Agora, é só escolher uma taça bem bonita. Adicionar a nossa mistura. Vamos adicionar o chantilly. E uma cerejinha para dar um charme, né? Puxa vida, esse milkshake é maravilhoso. Essa receita é super fácil de fazer e muito gostosa. Convidem seus amigos para vocês fazerem juntos. E se você quer ver seu filme preferido entre as nossas receitas, deixe seu comentário aqui embaixo. Para continuar acompanhando Chef Geek, me siga nas redes sociais e se inscreva no canal. Beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!